Olá pessoal, sou Antônio Mendonça, nasci no estado de Ceará, estou em São Paulo há mais de 30 anos. Hoje quero fazer um pedido muito especial ao meu amigo Paulo Arruda, do canal Músicas e Suas Histórias, inaugurando o quadro Seguidores e Suas Músicas. Gostaria de conhecer um pouco mais da história da música Asa Branca, do nosso saudoso Luiz Gonzaga, que é um verdadeiro hino do povo nordestino. Gostaria de dedicar essa música aos meus pais, aos meus familiares, que ainda moram no meu querido estado do Ceará. Asa Branca, música de 1947. Grande Luiz Gonzaga nasceu em Exu, lá no Pernambuco, em 1912. Foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião. Foi considerado uma das mais completas, importantes, criativas figuras da música popular brasileira. Cantando, acompanhado de suas sanfonas, zabumba e triângulo, levou para todo o país a cultura musical do nordeste, como o Baião, o Chachado, o Xote e o Forró Pé de Serra. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, o sertão nordestino. O seu pai trabalhava na roça, num latifúndio, e nas horas vagas tocava acordeão. Também consertava o instrumento. Foi com ele que Luiz aprendeu a tocar um instrumento muito jovem ainda, já se apresentava em bailes, forrós e feiras. De início, acompanhando seu pai. Nos anos 30, entrou para o exército e viajara diversos estados como soldado, por conta da Revolução de 30. Depois da baixa do exército, estando decidido a se dedicar à música, no Rio de Janeiro começou tocando em bares, cabarets, em programas de caluros. Apresentava-se com o típico figurino do músico profissional, paletó e gravata. Cheguei aqui de madrugada. Cheguei por aí sem fazer barulho, sem nada. Eu gritei aqui. Lovado, sem nós, Jesus Cristo! Para sempre, Senhor Deus, louvado. Senhor Januário? Sim, Senhor. Estou vindo do Rio de Janeiro, Senhor Januário. Traga o recado do fim do Senhor. Mandou até uma coisinha para botar na sua mão. Quando vier de lá, traga o coco d'água para eu, que eu estou morrendo de sede. Aí lá vem o velho, corredor fora. Abriu a janela em cima de mim. Chega, saiu aquele ventinho. Com aquele cheiro. Aquele cheiro meu. Aquele cheiro antigo. Cabecinha branca, o silêncio em cima, paradinha. Me olhou. Olhei para ele. Quem é o Senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Oxê! Senhora, se eu chegar em casa, socorro. Santana! Monsaga chegou! Eita! Viva Deus! Aí, pronto. Entrei. Ninguém dormiu mais daquela noite. Até de manhã a casa já cheia. Toca, Luiz. Forró vai ser bom, ninguém vai sair daqui. Tá chegando o caminhão de mulher de Oriburi. Tamponeiro Chico é quem vem pra tocar. Forró que Chico toca é forró pra tocar. Até que em 1941, no programa de Ari Barroso, foi aplaudido executando Vira e Mexe, com sabor regional de sua autoria. O sucesso lhe valeu um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 músicas instrumentais. Vira e Mexe foi a primeira música que gravou em seu disco. Não teve ari que aguentar. Foi nota 5. Naquele dia eu comi dois pão. Você vê que o joguinho de fole, só Luiz Gonzaga fazia isso. Então Gonzaga inventou tudo isso, ditou moda com esse instrumento aqui não. Ao chegar em 1946, conheceu a professora pernambucana Helena Cavalcante. Começaram a namorar. Nos dias em que não dava aula para crianças do primário, cuidava das finanças de Luiz em um escritório que ele montara. Eles noivaram em 1947 e casaram já em 1948, permanecendo juntos até o fim da vida do Luiz Gonzaga. Não tiveram filhos. Helena não conseguia engravidar e o casal adotou uma criança, uma menina recém-nascida, a quem batizaram de Rosa Cavalcante Gonzaga do Nascimento. Aí, em 1947, a sua primeira companheira, Leia, morreu de tuberculose, quando seu filho Gonzaguinha tinha dois anos e meio. Luiz queria levar o menino para morar com ele e pediu para Helena criá-lo como se fosse dela, mas ela não aceitou. O casal, na época, ainda não tinha adotado Rosa e Helena queria uma filha, não um filho, e também não queria nenhuma ligação com o passado do marido. O mandando escolher entre ela ou a criança. Luiz decidiu manter o casamento e entregou Gonzaguinha para que fosse criado por seus compadres. Esse casal, apesar de muito pobre, criou o menino com seus outros filhos no Morro do São Carlos. Luiz sempre visitava Gonzaguinha e o sustentava financeiramente. A música Asa Branca é uma canção de choro regional, popularmente conhecida como Baião, de autoria da dupla Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, composta em 1947. O tema da canção é a seca do Nordeste brasileiro, que pode chegar a ser muito intensa, a ponto de fazer migrar até mesmo a ave Asa Branca. A seca obriga também o rapaz a mudar da região. Ao fazê-la, ele promete voltar um dia para os braços do seu amor. Eu quando oiei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Que braseiro que fornaia Nenhum pé de plantação Por falta d'água Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão E até mesmo a Asa Branca Bateu as as do sertão Então se eu disse Então se eu disse A Deus do céu Guarda contigo Meu coração Então se eu disse A Deus do céu Guarda contigo Meu coração Cuidado kun Espera a chuva Cair de novo Para me voltar Para me voltar Espero a chuva cair de novo Pra me voltar pro meu setor Quando o perdido tem voz Se espalha na planação Eu te asseguro, não chore, não vi Que eu voarei em mim, meu coração Eu te asseguro, não chore, não vi Que eu voarei em mim, meu coração E você, gostou da asa branca? E eu, olha, nem sabia Quando eu fiz essa pesquisa Que a asa branca é um pássaro também Que fica no nordeste Se gostou, dá o like Convida seus amigos também pra assistir E fique conosco no nosso blog E você, gostou da asa branca é um pássaro